Walter Luiz Chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal Futebol Alagoano para sempre E para contar a história de mais um ex-jogador do futebol de Alagoas O ponta esquerda Erivaldo No futebol profissional teve menos de 4 anos de atividade Mas jogou, tem história para mostrar e ela será mostrada Vamos apresentar fotos de Erivaldo e até vídeo Erivaldo fazendo um gol pelo ferroviário contra o CSA em 1985 Há 37 anos Muita ou pouca, quem tem história no futebol mostra Erivaldo tem e nós vamos mostrar daqui a 30 segundos Canal Futebol Alagoano para sempre A sua conexão com o passado A história de Erivaldo no futebol alagoano Ponta esquerda Erivaldo Ferreira de Araújo nasceu no dia 10 de outubro de 1967 É natural de Maceió Na época em que jogava, tinha 62 quilos distribuídos em um corpo de 1,70m A história de Erivaldo começou ainda garoto, com 13 anos, no Cruzeiro de Bebedouro Um clube ligado à família de Josval Pedro, Manuel Nascimento, tradicional equipe amadora Lá com 13 anos de idade e até os 17, Erivaldo mostrou o seu bom futebol Um grande incentivador de Erivaldo para a prática do futebol foi Heraldo Um ex-jogador do CRB dos anos 70 Está aí Heraldo em uma foto do CRB e Heraldo em foto mais recente Heraldo via muito futuro em Erivaldo e o incentivou Sempre a praticar o futebol, o conduzindo para o Cruzeiro Jogou no Infantil e no Juvenil do time de Bebedouro E logo foi levado para os profissionais do Ferroviário, onde jogou em 1985 Se destacou e foi contratado pelo CRB em 1986 Voltou ao Ferroviário em 1987 E ainda jogou parte do ano de 88 Quando resolveu encerrar sua carreira Apesar de poucos anos jogando futebol Erivaldo tem história para contar Aí uma matéria de 1986, começo do ano Onde é anunciada a contratação de Erivaldo pelo Clube de Regatas Brasil Nessa outra imagem, Erivaldo no Ferroviário Foto de 1988, Ferroviário, que tinha o goleiro índio, juniores do CRB, emprestado ao Ferroviário De novo Erivaldo na ponta esquerda do Ferroviário, no meio Biro Biro Jogador que infelizmente já faleceu E no outro lado da foto, Jorge da Sorte A estreia de Erivaldo no CRB ocorreu no dia 19 de janeiro de 1986 Um amistoso contra o central na Pajussara Na semana do jogo, o técnico Arimarta anunciou que Erivaldo seria o titular Entretanto, ele terminou começando no banco E entrou no transcorrer da partida Aí a escalação do CRB No primeiro jogo de Erivaldo com a camisa regatiana Carlos, Melo, Lázaro, Saulo e Reinaldo Ricardo, Luiz Fernando, depois Rubinho e Luiz Carlos Gaúcho Depois Fanta Rogério, Ilo, depois Jair e Rubinho, depois Erivaldo Erivaldo na verdade entrou no lugar de Luiz Fernando Ocupando a ponta esquerda e Rubinho foi para o meio campo As torcidas de CRB e CSA Nunca deram muita confiança para jogadores de clubes pequenos de Alagoas Quando eles são contratados pelos grandes Erivaldo sentia isso e pedia sempre a confiança da torcida para se firmar Entretanto, os treinadores muitas vezes davam preferência aos jogadores de fora Trazidos pelos próprios E Erivaldo por muitas vezes teve que ficar no banco de reservas Aí está Erivaldo Pousando em uma das fotos aí no CRB Em um dos jogos onde entrou de primeira Erivaldo entrava em campo sempre para jogar bem E ficava arrasado quando não conseguia fazer isso Esta publicação da época mostra isso Em um jogo contra o CSE Diz aí O ponteiro Erivaldo chegou nos vestiários cabisbaixo Por não ter feito uma boa atuação Mesmo com a goleada do seu time Os jogadores logo sentiram a preocupação do jovem atacante De apenas 18 anos E foram motivá-lo O próprio técnico Arimar Tadeu força para Erivaldo Acertar na próxima E ele já está demonstrando mais confiança no seu futebol Aí o Erivaldo não jogou bem contra o CSE E ele próprio sentiu isso Mas recebeu o apoio de todos os companheiros e do treinador Aí Erivaldo envergando a camisa regatiana No estádio Rei Pelé A saída de Erivaldo no CRB Aconteceu após a chegada de Givanildo Oliveira Como sempre os treinadores trazem alguns jogadores Que chamam de confiança E afastam outros jogadores da casa Erivaldo por ter vindo de um clube menor Terminou deixando o CRB Como diz aí esta matéria E mostra aí que os jogadores Sérgio, Hernande, Erivaldo e Careca Seriam afastados do clube Na sua curta carreira no futebol Erivaldo tem no seu histórico O ferroviário em 1985, 87 e 88 O CRB em 1986 e o início nos infantis e juvenis do cruzeiro do Bebedouro entre 1983 e 1985 Nem chegou a disputar juniores Dos juvenis do cruzeiro já foi para os profissionais do ferroviário com 17 anos de idade Erivaldo teve que encerrar a carreira precocemente devido a uma contusão E o levou a fazer uma cirurgia no joelho Durante 30 anos trabalhou como vigilante nas empresas Transporte, Nordeste e ProSegur Hoje mora no bairro de Clemabon Ele que sempre morou anteriormente no bairro de Bebedouro E agora vamos apresentar um vídeo Um gol, um gol de Erivaldo Pelo ferroviário Em 1985 Ano em que se revelou E chamou a atenção de CSA e CRB O gol foi contra o Centro Esportivo Alagoano No estádio Rei Pelé Está aí, Rob Evaldo Lançou para Jorge da Sorte este de primeira Erivaldo invadiu a área e marcou Na saída do goleiro Adeildo Saiu mancando, sentiu ali Ele que dividiu a bola ali com o café e o lateral direito Carlos Alberto Rocha Está aí, ganhou 2-2 E de perna direita fez o gol contra o Centro Esportivo Alagoano Registro de imagens que temos aqui De Erivaldo Aí, atuando pela equipe do ferroviário Em 1985 Há 37 anos Aí, Erivaldo nos dias atuais Em uma comparação com Erivaldo Em 1986 O tempo passa As lembranças ficam Hoje, para um alagoano Jogar no CSA ou no CRB É quase impossível Com os empresários Executivos de futebol E treinadores de fora Mas no passado Muitos jogaram E muitos têm história para contar Erivaldo tem É curta Mas é história Ele vestiu a camisa do CRB Ele fez gols pelo Campeonato Alagoano Ele fez gols no CSA Ele faz parte, também Da história do futebol alagoano 10, não está 10? Esse foi mais um vídeo do nosso canal Futebol alagoano para sempre Inscreva-se e conheça mais Sobre a história do futebol alagoano Aqui só tem raridades Em vídeos, áudios E históricas informações Imagens de jogos do passado Raros áudios do rádio esportivo de Alagoas Estatísticas e números inéditos Sobre a história do futebol alagoano Seus clubes, competições E seus personagens Ajude-nos a fazer um canal Cada vez mais forte Inscreva-se Deixe sempre o seu like Comente Divulgue nossos vídeos Com amigos E colocando em grupos de torcedores Para que todos possam ver Também Essas relíquias Em vídeos, áudios E informações Sobre o futebol alagoano Canal Futebol Alagoano para sempre A sua conexão com o passado do futebol de Alagoas Nós temos o apoio fundamental do Sapefeal Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado de Alagoas Presidente Jorge Borsato O Sapefeal apoia o resgate da história do futebol de Alagoas De seus clubes, de suas competições e de seus personagens Sapefeal Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado de Alagoas Presidente Jorge Borsato O Sapefeal O Sapefeal O Sapefeal O Sapefeal